E aqui no estúdio a gente recebe agora a vereadora pelo PT, Edna Sampaio, que entrou com dois pedidos, um de afastamento e outro de cassação do vereador Marcos Pacola. Boa tarde, vereadora. Seja bem-vinda aqui ao Jornal do Meio Dia. Boa tarde, Lúcio. Boa tarde, Camila. Vereadora, de um lado nós temos aí os aliados, os vereadores aliados do prefeito Emanuel Pinheiro, querendo caçar o vereador Marcos Pacola, não pelo crime em si, pelo assassinato, né? Mas muito mais pelas denúncias de corrupção, de roubalheira que ele faz contra a atual gestão. Do outro lado, nós temos os vereadores de oposição, grupo do qual faz parte o vereador Marcos Pacola e que passa a impressão assim de que estão tentando aliviar a barra para o colega oposicionista. A Câmara é uma casa política. Então, fatalmente, ali ocorre um julgamento político. E como encontrar este ponto de equilíbrio? Lúcio, primeiro eu não sei se dessa forma que estão se comportando os grupos dentro da casa. Eu estou lá e estou observando que há um silenciamento da absoluta maioria. Um silenciamento que não se deu, por exemplo, na reunião de segunda-feira, quando estávamos só os vereadores dentro de uma reunião fechada. Hoje, se vocês observarem, a todo mundo... E eles disseram o que nessa reunião? Não, porque ali estava mais à vontade, as pessoas puderam se manifestar mais, independente de ter base ou não base, mais em solidariedade ao Pacola. Acho que o primeiro impacto que todos tiveram é de uma tragédia. Porque a gente não tinha até então as cenas que foram passadas agora, né? Do momento exato do tiro. Então, eu acho que é uma situação que nunca aconteceu na Câmara. As pessoas estão... E aí é preciso lembrar que essa tragédia se abateu também, principalmente na família do agente que foi morto. Sim, exatamente. Então, foi exatamente isso. Então, o que eu estou querendo dizer é que eu acho que há uma apreensão generalizada na Câmara. Inclusive, os vereadores têm conversado bastante com o Pacola, tanto faz da base ou da oposição. Acho que há um sentimento um pouco de solidariedade geral ali, né? É espírito de corpo, isso? Eu acho que existe um espírito de corpo ali. Claro que a posição do prefeito é uma posição política, tanto quanto do Pacola, que fez o pronunciamento dizendo ali que a razão pela qual caçariam ou tentariam caçar ele é a vontade do prefeito nessa disputa, fazendo exatamente o contrário do que eles tentaram fazer, que era silenciar a Câmara, se manter calada em relação ao que está acontecendo, esperando o julgamento do judiciário. Então, eu acho que a posição nossa de falar, não, nós não vamos nos silenciar porque é um caso muito grave que a Câmara, como instituição, representante do povo trabalhador, do povo em geral do Cuiabá, precisa tomar uma providência. Então, eu não sei se o jogo que está sendo jogado ali, Lúcio, é esse entre base e oposição em relação ao Pacola. Eu acho que porque são pessoas que têm uma convivência ali, né? Então, assim, essa coisa muito estruturada entre base e oposição, ela existe, mas nesse caso eu acho que tem outras questões envolvidas ali, que é uma questão da posição que eu divijo. Ele tem uma boa relação com todos ali dentro da casa, mesmo sendo oposição ao prefeito. É um vereador que as pessoas ali respeitam, né? Também porque ele impõe um certo receio aos outros, né? É muito ameaçador, né? Isso também cria um certo constrangimento aos outros, no meu olhar. Então, tem tudo isso. Vereador, aí, diante desse bate de posicionamentos aliados, oposicionistas, defendendo o vereador, outros, como o Lúcio trouxe aqui, querendo vê-lo afastado em relação às denúncias perpetradas contra o Executivo Municipal, como está o seu posicionamento atualmente? Porque a senhora foi a única que pediu o afastamento, né? E a cassação também já havia um outro pedido de cassação anteriormente, da sua parte, para o vereador Pacola. A senhora também, outros vereadores, disseram que está fazendo politicagem. De que forma a senhora se defende? É esse pedido? Vem basado nos posicionamentos ideológicos dele, principalmente na defesa da política armamentista, ou não? É estritamente pelo fato, pelo homicídio, que ainda corre investigações, né? Para atribuir a responsabilidade devida. Primeiro, eu acredito que isso só aconteceu por conta do que Pacola pensa em relação ao que tem que fazer um policial. A nossa... Pacola fez vários discursos, e quem acompanha a rede dele sabe disso, né? Inclusive, a instrução que ele dá em relação ao comportamento policial é atirar primeiro para perguntar depois. Então, eu acho que ele foi... Mas não é a conduta esperada, porque ali ele atirou de costas, certo? Sim, e é isso que eu estou querendo dizer. Então, a gente tem naturalizado esse tipo de discurso de que o policial tem como papel a segurança da população e para isso ele precisa atirar, matar. Nós precisamos, enquanto sociedade, impedir que essa ideia seja disseminada na sociedade. Porque, veja, quanto mais armas, não tem mais segurança, tem mais possibilidade de acontecer isso. Pacola não é um policial, ele é um policial reformado, aposentado, ele é vereador. Se tem uma situação conflituosa, que envolve, inclusive, arma de fogo, qualquer pessoa chamaria a polícia, porque quem é que chamou a polícia para verificar essa situação ali? Então, não é verdade que a gente pode... Eu sou professora licenciada da minha universidade para poder exercer a função de vereadora. Então, não existe dispositivo legal que faça com que um servidor público, seja ele qual for, licenciado, continue a agir como se não tivesse licenciado. Vereadora... Então, para uma ação como essa, teria que ser chamado a polícia. E ele não está na função de policial. Nem o carro dele, a viatura. Vereadora, as imagens que a gente acompanhou aqui agora há pouco, que já foram fartamente divulgadas, mostram ali que os tiros teriam sido pelas costas. E aí, num pronunciamento lá na Câmara de Cuiabá, o vereador Marcos Pacola disse que, pelo menos, parte da sociedade é hipócrita. A sociedade está lançando mão da hipocrisia, nesse caso, na opinião da senhora, porque o que houve foi um assassinato, não foi? Sim. Ou não foi isso? Eu acho que a sociedade tem que parar de romantizar as armas. Porque o que aconteceu, porque o Pacola defende que o policial pode agir de forma a exterminar as pessoas numa situação de conflito. Isso não pode ser aceito por nós. E a sociedade precisa entender que qualquer pessoa com arma na mão é um risco para outras pessoas. E nós temos vivido, infelizmente, um processo de romantização do armamento, como se o armamento significasse segurança para alguém. Ali haviam dois homens preparados para atirar e acertar, para imobilizar ou para matar. Um não estava com a arma levantada e não representava, pelo menos até agora. Pelo que a gente viu, o inquérito vai mostrar, o juiz vai decidir, mas o tiro foi dado pelas costas sem que a vítima pudesse reagir. O tiro, não. Os tiros. Os tiros. Então, assim, é politizar isso? Falar que houve um homicídio cuja autoria está reconhecida? Falar que uma pessoa foi assassinada sem nem ter a chance de fugir, de se proteger? Então, não é uma discussão política no sentido da politicagem. É uma decisão corajosa de quem sabe que a sociedade precisa tomar providência sobre esse pensamento que tem se disseminado sobre o armamento. Mais ainda, nós queremos a polícia para promover uma cultura de paz, para segurança e não uma polícia assassina. Vereadora, mas como ter essa cultura de paz se o Brasil é o país com o maior número absoluto de homicídios, 60 mil por ano? O Estado falha inevitavelmente na proteção das pessoas. Hoje, quando todos saem às ruas, nossas casas estão envoltas em muros altíssimos. E há até um discurso de vários partidos de esquerda tratando o bandido como vítima. Isso é fato. E, ao longo de muitos governos aí, aumentou-se e muito a violência no país. Atualmente, por exemplo, até uma decisão da Suprema Corte impede a polícia de subir as favelas para pacificar. E aí, qual que é a solução diante de tudo isso, na sua visão? A solução não é querer solução fácil para problema complexo. Se você achar que é solução... Simplesmente também tirar as armas de policiais, de pensar... Não, nós não estamos falando... Policiais têm que usar armas, gente. Desarmar a população não quer dizer desarmar aqueles que precisam de arma para trabalhar. Mas a população também não e os bandidos com armamentos pesados. Não, a questão é o seguinte, o caso que aconteceu agora demonstra que você pode ser vítima de um tiroteio, você pode ser assassinada por engano de alguém que porta arma e que faça uma avaliação errada e dê um tiro em você. É isso que a gente quer para a nossa família, para nós, andarmos de insegurança, sermos alvo de quem tem uma interpretação equivocada, mas se sente seguro para atirar? Então, a gente precisa... Essa conduta do vereador foi algo atípico diante de todos os agentes. Talvez não seja atípico. Talvez não seja atípico. A gente só esteja tratando como algo atípico porque se trata de uma autoridade pública e, de outro lado, de um servidor público. Não é conduta normal tirar pelas costas. Sim, talvez isso aconteça outras vezes, a gente não saiba. Vereadora, obrigado pela presença, pelas informações e só colocando mais uma opinião aqui. Porque armar a população de forma irresponsável é, sim, jogar contra a sociedade e, infelizmente, estão fazendo isso no Brasil. Isso não ajuda. Isso prejudica a população. Porque quem tem a função de proteger o cidadão é a segurança pública. Porque o cidadão, o homem de bem, ele não está preparado para defender a vida e o patrimônio dele. Muito obrigado pela presença da senhora aqui. E, ao mesmo tempo, o Estado também falha muito nesse papel, né? Mas o julgamento sobre viver e morrer não pode ser quem porta arma na rua. Sim, para isso tem que ter critérios técnicos. O nosso tempo encerrou. Falou. Obrigada, vereadora. Obrigada.